Tchau, gente! Um feliz dia! Nós estamos diretamente no Museu de História Natural de Corçou. Você não pode se fazer nada, mas eu não vou tomar o tempo. Você vai ser um bom dia, um bom dia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu colega, Melissa, para ir para cá. Vamos lá. Vamos lá. Cunucu tico bona, pa ronco branca fuerte Gorda pera da cunucu, cor solta no meio Doi no cunucu, a lucha pro progresso Teco a ueno, volta conselha Ma quita me sombre de esmurrado Pa rairo passar, ma hora de trabar o meu Feliz dia, bom dia, welcome um dia mais Dembo do seu programa New Day Aue, trobe, jamar, me hinta, nos teco, hope e smag Pa donavo toda informasyon, updates, motivasyon Toda o qual que vai acostumbrar e che Di nos de programa New Day Of no, colega? Yes, colega Feliz dia Bom dia, bom dia, un bom dia tamo na turno Querido televidente, antono saco Durante de programa de Aue També, tu rene, takalba Klaba, ou so, esa que te dia conosti No segmento de timeline Tan gustava De nos colega Keith Carlo Si, 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 e segmento aqui A comisabira, un dia sonan Hope e gustar Pa nos televidente Antono, masco claro Nostim, e outro segmento Nantambe, boost your soul Yes, que caribe, tabais, and great Si, Aue, nos tem sorpresa chiquito Paavo Un dia, e costango Nos aprimente, un basto Pari dia a passar Anto, Aue, nos ta cumplico Esa aqui Antono, masco claro Nostim, caribe, up days tambe Cu, tu vai queda informa De tudo lo qual Cota passa, de regiões Que men Aue Atrove, un programa Carga Dan, que pature E bom reaccion Que nos ta recebi Através de nos Facebook page E mensaje Inbox Esa aqui Situir Segurita Motivacion Pa nos sigui Trece Tur lo qual Que nos ta prepara Cu, tu vai queda informa Cu, tu vai queda informa Tanto, que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi Al caso To the point També De New Day Deus un Un son Saludos Santo Dio Dia nani fiesta Verdad Pasco de resurrección Dissebimento Tanto, que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi Que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi Tanto, que nos ta recebi A, bueno Esa aqui ta un quote bonita The world is changed By your example Not by your opinion The world is changed By your example Not by your opinion S'a aqui ta un quote Bonita Cort marcragt Anconia anta beisa Di Paolo Coelho Esa aqui ta un Tremendo escritor Que sempre tin su Bookinan Hope inspirativo Puta do nabo El es profundo di vida Ento, esa aqui ta un quote Di G també Abe me hinta Pasi na rabbi Bo me hinta Cu inspiração E motivación Quara bonchonan Ta un ejemplo Positivo Mania anta beisa Live by example Of lead by example Se bota forwacht Algo Di un persona Of di un grupo Of di un comunidade Soro pa abo Ta es un quote Duna E ejemplo Pa sigi Anto, masco claro Rebo por exigir També Pa dir a otra persona E respect E atitud positiva També Yes ma'am Yes ma'am Anto, awe també Nostin no santo Di dia Pa el dia di awe Jamars Ta san jose Anto, que me hinta Bisa abo Ta un persona E ejemplar Nostin un video Pero cortico Me hinta Duna abo Un tiki informacion E anos tu saco Ya, eta ten e privilegio Di ta e casa Di maria Anto, eta de crianza Di eiu Di dios Esta jesús Anto, eta bat e cabez Di e familia Sagrado, no? Anto, eta e patrón Di e santo patrón Di eglésia universal Anto, eta Anto, eta Anto, eta Bisa ku den Gopi Comunidad Nang eta Di e Buena Muerte Anto, eta E patrón Di e Buena Muerte Anto, eta Bisa Anto, eta E, eta E, eta E aqui, a vida de San José. San José é conhecido como o Santo Custodio, pois cumpriu santa, justa e responsablemente sua labor de padre e esposo, custodiando e protegendo a Santísima Virgen María e al Niño Jesús, o Hijo de Dios. Se le conoce como o Santo del Silencio, por lo que non se recogen máis que sus obras llenas de prudencia, de discernimiento, rectitud de voluntad, plena confianza en Dios e firmeza de fe. San José era de profesión carpintero, oficio en el cual educó a Jesús, enseñándole a trabajar y siendo modelo en el trabajo, por lo que la iglesia instituyó la fiesta de San José Obrero, celebrada el primero de mayo. San José guardó celosa y santamente la virginidad de su inmaculada esposa, viviendo el mismo la castidad perfecta en su matrimonio de manera ejemplar. El Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones de los fieles y al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José como patrono universal de la iglesia, el 8 de diciembre de 1870. Desde 1621, la Iglesia Universal celebra la solemnidad de San José, el 19 de marzo. San José, el 19 de marzo. San José, un hombre ejemplar. Ejemplar. San José, un hombre ejemplar. Entonces, yo le digo que su acción es más duro, más duro, más volumen con su palabra. San José, un hombre ejemplar, más duro, más duro, más duro, más duro. San José, un hombre ejemplar. San José, un hombre ejemplar. com o que é bom e, claro, com sabedoria e pensamento positivo também. Mas você vai bem, Nabo também. Estou tentando aproveitar e aproveitar para encontrar uma peticão de E-Cookies. Ai, ai, ai! E-Cookies, mamãe, você sabe de que se trata. Sim, sim, sim. E agora ela tem E-Cookies, acaba. Acaba, acaba. Acaba, claro, tu rende o que estou compreendo. Especialmente, E-Rumambo, como é o Burumambo? Su-Rendel. Su-Rendel, Correia, Rendel, também. Rendel, macha, macha para bem. O turco é bom, então tende de Burumambo, entende? Para bom? Para tende? Tende de Burumambo, tende de Burumambo. Colega, essa que me nota, me dá que remitir nada mais para agregar. Se nos falta uma coisa, nos está guardando para a final. Nosso Yenê, nosso velho beij. Nosso Yenê, nosso velho beij. Pois é um pausa comercial e o televidente, quando agora nós regressamos, stand-by com o botteco, com o botteco, com o botteco, com o botteco, com o botteco. Mas nós temos este segmento tão gostado e timeline, quando agora nós tratamos o topico de FFEC. Não vai nunca mais.